Olá pessoal, infelizmente está oficialmente confirmado a morte e falecimento do cantor Maurílio da dupla com Luísa. Aos 28 anos, o cantor e compositor sertanejo estava internado desde o dia 15 de dezembro após sofrer paradas cardíacas na gravação do DVD em Goiânia. Maurílio, com apenas 28 anos de idade, teve problemas pulmonar e faleceu nesta quarta-feira. Ele é natural do Maranhão, gravou ao lado de várias pessoas famosas, nomes de sucesso como Marília Mendonça, Dilcinho, Alcione e Zeneta Cristiano. Ele que estava no auge da carreira com a cantora Luísa, que era sua dupla, e infelizmente ele veio a falecer. E que Deus possa consolar Luísa, que era sua parceira de música, toda sua família e os fãs.